Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que Deus ilumine os seus caminhos. Pois quem tem a luz de Deus, não teme nenhuma escuridão. A nossa oração desta noite, será baseada no Livro da Sabedoria. Capítulo 11, versículos de 21 a 26. Que transmite uma mensagem poderosa sobre a natureza de Deus. E como devemos refletir sobre sua divindade em nossas vidas. Ele nos ensina que Deus, possui todo o poder e controle sobre o mundo. Mas opta por usá-lo com moderação e misericórdia. Isso nos lembra que, embora Deus tenha a capacidade de punir severamente, Sua essência é a misericórdia e o perdão. A mensagem deste Livro da Sabedoria é de que Assim como Deus demonstra a misericórdia em sua governança do mundo. Também devemos incorporar a misericórdia em nossas vidas. Devemos exercer o poder e a influência que temos com responsabilidade. Compaixão e sabedoria, seguindo o exemplo divino. Devemos lembrar que todos nós somos criaturas de Deus. E que devemos amar a vida e demonstrar compaixão, uns pelos outros. Hoje, somos convidados a reconhecer a presença de Deus, Em nosso mundo e em nossas vidas cotidianas. Isso nos incentiva a buscar a divindade em todas as coisas e agir de maneira justa, Amorosa e compassiva em nosso relacionamento, com a criação e com os outros. Em resumo, essa leitura do Livro da Sabedoria, Nos lembra que a misericórdia e o amor, São valores fundamentais que devemos refletir em nossa jornada espiritual, E em nossas interações com o mundo ao nosso redor. Alcance a paz interior, deixe seu like, clique em inscrever-se, Ative o sininho e deixe a espiritualidade do canal Encontro Divino, guiar seus caminhos. Lembrem-se de que amanhã, às 6 horas, teremos nossa oração matinal, Uma oportunidade preciosa para começar o dia com gratidão e esperança. Estamos todos juntos nessa jornada espiritual, E sua presença e participação, são valiosas para todos nós. Agora, vamos iniciar nossa oração da noite com corações abertos, Prontos para encontrar paz e conforto na presença do Divino. Primeiramente, quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui. Agradeço por compartilharem este momento de reflexão e espiritualidade conosco. É uma bênção ter todos vocês reunidos. Hoje, lembramos as palavras da Escritura, Que nos falam sobre a misericórdia e o amor de Deus. Deus é todo poderoso, mas Ele usa seu poder com sabedoria, moderação e amor. Ele é um Deus de misericórdia, pronto para perdoar e nos mostrar o caminho, mesmo quando erramos. Deus, assim como Deus é misericordioso. Queremos expressar nossa gratidão, por todas as bênçãos do dia que passou. Agradecemos pelo amor da família, pela saúde, Pelo alimento e por todas as pequenas alegrias que nos cercam. Senhor, somos gratos por Tua infinita bondade. Te suplicamos, Senhor, Que derrame Sua paz sobre nós e sobre o mundo. Sabemos que muitos estão sofrendo, Passando por desafios, doenças e dificuldades. Senhor, pedimos que Tuas mãos de amor, Toquem aqueles que estão em aflição. Conforta os corações aflitos, Cura os doentes e guia os perdidos, Para o caminho da luz. Te pedimos, Pai amado, Por aqueles que se sentem sozinhos e desesperados, Que eles possam encontrar em Ti, Senhor, A esperança que tanto necessitam. Senhor, estende Tua proteção sobre todos os necessitados, Os desamparados e os oprimidos. Neste momento sagrado de oração da noite, Lembramos de todos os tipos de sofrimento neste mundo. Sejam físicos, Emocionais ou espirituais. Pedimos Tua intervenção, Senhor, Para que a paz e a justiça possam prevalecer. Que a compaixão e o amor ao próximo, Possam guiar nossos corações. Concluindo esta oração da noite, Gostaríamos de convidar todos vocês, A fazerem parte desta comunidade espiritual. Por favor, deixem o seu like, Se esta oração tocou seus corações, E compartilhem este vídeo, Com aqueles que podem se beneficiar, Desta mensagem de esperança. Além disso, Convidamos vocês a se inscreverem em nosso canal, E ativarem as notificações, Para que nunca percam nossos momentos de oração e reflexão. E não se esqueçam, Amanhã, às seis horas, Teremos a oração da manhã. Será uma oportunidade especial Para começar o dia com gratidão e fé. Juntos, Somos mais fortes em nossa jornada espiritual. Aproveite o silêncio da noite E durma com a certeza que Deus, Está preparando um lindo amanhecer para você. Que a paz do Senhor esteja com todo o mundo. Amém.